olá pessoal e hoje você vai conhecer a praia formosa aqui em cabedelo tá certo e aqui pessoal é um local onde o pessoal guarda guarda-barco jet ski para passeios náuticos tá certo olha só pessoal uma visão da praia olha não tinha vindo nessa praia ainda pessoal essa é a minha primeira vez também então vamos conhecer juntos aqui a praia tá certo uma praia pessoal com ondas calmas aqui pessoal onde tem ali ó aquelas partes amarelas pessoal é para entradas de barcos e jet ski o jet ski ali olha então os banchos não pode tomar banho nessa pata aqui tá certo não tá dividido não acontecer nenhum acidente essa praia pessoal já fica aqui ao lado de cabedelo e a distância é muito pouca dentro da cidade já de cabedelo mesmo na entrada já coladinho aqui eu pude perceber que não tem quiostos aqui pela área tem mais hotéis folgadas para quem tivesse hospedado de temporada principalmente e tem aqueles pessoal que passam vendendo né amendoim picolé caldinhos mas a praia é muito boa pessoal hoje tem bastante gente olha dá para aproveitar bastante aqui oi e oi 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 A água está bem geladinha nesse horário Agora são 12 horas Horário de almoço E bom, vou pegar uma ondazinha, tomar um banhozinho, primar, nada melhor, né? Esse verão, calorzão que está fazendo A praia aqui, pessoal, está um pouco suja também, né? Essas carcaças do mar, né? E tem a sujeira também Que a gente, ser humano, colui, né? Não era pra gente fazer isso, mas, infelizmente O ser humano tem que ter mais educação, né? Sujar um ambiente que a gente mesmo usa É comportado, né? Mas é assim mesmo A vida segue Ali são hotéis, ó Hotéis Pousada tem muitas construções aqui É difícil na área E aí, filma, eu não Que minha mulher está no fórum Eu vou pagar a pressão E aí, paizinho? Praia Formosa Praia é muito boa, pessoal Olha só Pava e feijoada Dez reais Olha só Preço acessível, pessoal Uma feijoadazinha por dez reais Nada melhor, né? Eu, particularmente, gosto muito de feijoada Muito bom Olha só Olha só, pessoal Como está suja aqui essa área, né? Felizmente Não queria mostrar isso Mas tenho que mostrar a realidade aqui, olha Está bastante suja, pessoal Assim toda Ah só Ah só É Ah só A CIDADE NO BRASIL 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 As viagens eu queria mostrar aqui falando para vocês olha para tá muito limpa mas infelizmente não tá né mostrar a realidade aqui para vocês o 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 Essa área aqui, pessoal, é a Orla de Praia Formosa. Olha só uma calçadinha aqui, olha, pra gente caminhar. Aqui embaixo já tem a praia, né? Olha só, pessoal, amplo estacionamento aqui, olha. Olha só, pessoal, curtindo aqui a praia. Essa área aqui, pessoal, já é super bonito da praia. Colocar o bom pra se aproveitar. Muito linda a praia aqui. E ali, olha, a torre da Formosa. Olha só, pessoal. Complir este assinamento, olha. Maravilha, né, pessoal? Essa parte aqui, pessoal, muito boa, né? Aqui tem quiosques, tem tendas. Tem bar pra você... Tomar aquela cervejinha, pessoal. Aproveitar. Comer aquele peitozinho. Camarãozinho, pessoal. Nada melhor, né? E é isso aí, pessoal. A aula aqui de... Bom, da Praia Formosa é pequena, pessoal. Mas ficou bom. É o que, pessoal? Finalizando essa reportagem por aqui, pessoal. Tem essa imagem maravilhosa. Forte abraço pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.